Fala galera, tudo certo? Aqui é Guilherme Nagy, o CEO da Blueberry e nessa aula a gente vai falar de um tema espetacular, principalmente se você é jovem, se você está nessa fase 18, 19, 20, 25, até 30 anos, se você sonha em empreender, se é um jovem empresário, você é jovem e pretende ter uma carreira profissional, eu quero falar para você do que eu gostaria de ouvir, ter tido oportunidade de ter aprendido há 10 anos atrás. Então com certeza se você aplicar tudo o que você vai aprender, você vai avançar, você vai economizar 10 anos de prejuízo e poder alavancar ainda mais a tua carreira, a tua empresa, o teu crescimento, o teu negócio, a tua família e assim por diante. Beleza? Como falei para vocês, meu nome é Guilherme Nagy, eu tenho 30 anos, sou CEO da Blueberry Marketing Online, nós somos uma agência de marketing digital, cerca de 40 pessoas, pouco mais de 40 pessoas, a gente está inclusive entre as agências que mais geram venda no Brasil para micro e pequenas empresas através do Google no Brasil inteiro e o que eu vou falar para você vai ser muito da minha experiência de vida até aqui, empreendendo ou não, enquanto funcionário, eu tenho certeza que isso vai agregar bastante. Eu vou pedir que você, assim, como prioridade, você vai pegar lá um papel e uma caneta agora, para rapidinho o que você está fazendo, pega um papel e uma caneta ou abre aí se você está estudando no notebook, enfim, abre aí um bloco de notas, porque é fundamental que você faça anotações e interaja com o conteúdo para que você possa fechar o que a gente chama de ciclo de aprendizagem. Você ouve algo, você interage e depois você vai fechar o ciclo compartilhando com a tua esposa, com os teus pais, com os teus amigos, com os teus filhos, enfim, e aí esse ciclo vai se fechar. Desde pequeno, eu trabalhei na área comercial. Tipo assim, a primeira coisa que eu vendia é engraçado, né? A gente mora, embora a gente mora aqui numa cidade no sul da Catarina, que no inverno é muito frio, mas no verão também é muito calor. Então eu vendia picolé, muito jovem, criança ali, pré-adolescente, já vendia coisas assim inusitadas, né? Já vendia MP3, tablet, bolacha, tem uma situação que eu conto alguns treinamentos que é muito engraçado. Eu já vendia, inclusive, para quem é católico, quando você vai fazer a hóstia lá, que representa o corpo de Cristo, você faz umas barrinhas assim e tira as bolinhas, né? E sobra aqueles excessos. Eu, quando era criança, já vendia, inclusive, aquilo, cara. Então eu acho que muita coisa a gente já trabalhou vendendo, assim, né? Ou como uma forma brincadeira, até como um lazer. E muitas vezes também, como foi o meu caso, desde novo, porque também precisava, queria ter a minha renda. Eu comecei a aprender e já comecei a formar o meu caráter profissional muito jovem, porque todas essas coisas que eu vendia, essas coisas inusitadas e tal, até a minha adolescência, enfim, até ali uns 18, 19 anos, elas não me deram dinheiro. Elas não me deram dinheiro. Assim, não ganhei dinheiro, eu sobrevivi, né? Ganhava, enfim, recebia para sobreviver, mas não me deram dinheiro, me fizeram acumular. Mas eu recebi a principal lição como vendedor, que hoje me ajuda muito na carreira corporativa, ou como empresário, ou como gestor, que eu aprendi a ser resiliente. É fundamental que qualquer pessoa que queira crescer profissionalmente, se você quer crescer profissionalmente, se você quer alavancar o teu negócio, se você é jovem, você tem que entender desde já que você precisa ser resiliente. E resiliência, eu resumo, eu sintetizo que a capacidade que a gente tem de apanhar, de apanhar, de apanhar, mas não ser nocauteado. Sabe qual é o problema? Enquanto a gente é jovem, inclusive me considero jovem, eu só 30 anos, eu acho que jovem eu vou me considerar sempre, né? Porque jovem é um estado de espírito, é uma mentalidade, né? E a gente quando é jovem, principalmente quando é mais novo de idade, a gente tem algo que contrapõe a resiliência, que joga contra a resiliência, que é a nossa ansiedade. A gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. Já percebeu? Hoje a gente lida com meninos aqui na agência que às vezes a gente contrata, é muito novo, 16, 17 anos. Então aqui em pouco tempo a gente percebe como eles têm ansiedade em relação à vida, à carreira, não só a dinheiro ou qualquer outra coisa. Então você tem que aprender que a resiliência, se você tem uma visão de que muitas das situações que vão acontecer na sua vida, você não vai ser bem sucedido. Mas não quer dizer que acabou a guerra, mas você perdeu uma batalha. Você tem que ter a habilidade de apanhar, de sofrer, você vai passar por desilusões. Muitas coisas que aconteceram na minha vida, tanto no aspecto profissional e até mesmo pessoal, eu não esperava, nem nos meus piores pesadelos eu esperava o que aconteceu. Situações de doença, problemas familiares e tal, problemas profissionais, mas essas situações, elas se colocaram na minha frente. Se eu não fosse resiliente, se eu baixasse a guarda, eu seria nocauteado e poderia ser mais uma pessoa frustrada com as coisas da vida. Mas se você quer crescer no mercado profissional, se você quer desenvolver a tua empresa, ser exemplo para outras pessoas, se você quer empreender, ainda que você não tenha um negócio, você vai ter que ser resiliente. Você vai ter que estar disposto a levar muito mais não do que sim. Você vai vender, você vai saber que você vai ter uma taxa de conversão quando você for vender, você fala com 10 para vender para 1. Você fala com 5 para vender para 1, ok? Então você, a quantidade de não que você recebe na vida, nos negócios, enfim, é mais importante do que os sims que você está recebendo. E isso que é fundamental, porque quando a gente começa a receber muitos não no início da carreira, a gente tem a tendência a ficar acuado com menos e começar a achar que a gente não merece coisas boas. Quantas pessoas com 22, com 23, com 25, com 28 anos, com menos do que isso, acham que a vida acabou, acham que o mercado já entregou aquilo que tinha que entregar, é porque eu não fiz uma faculdade, é porque eu era pobre, é porque eu casei muito cedo, é porque eu tive filho, meu amigo, isso são circunstâncias da vida de qualquer um. Não pode ser utilizado como desculpas. Você tem que pensar o que você vai fazer daqui para frente porque você é jovem, ok? Você é muito jovem. E alguma situação que todo jovem precisa ter, jovem como eu falei, é mentalidade, é estado de espírito, posso falar como jovem de idade também? É o que a gente chama de senso de merecimento. Anota essa palavra aí por gentileza. Senso de merecimento. Cara, isso é tão importante quanto saber fazer alguma coisa, gostar de algo é saber que você pode receber algo. Quantas pessoas que saem de um colégio público, quantas pessoas que não tiveram, que saem de um colégio público, que imaginam que não podem ingressar numa faculdade, acham que não merecem, ok? Quantas pessoas que por serem terem sido criadas num lar, que o pai e a mãe, se brigavam a todo momento, que houve divórcio, que houve tristeza, foi criado sem o pai, foi criado sem a mãe, foi criado pelos avós, eles acham que eles não merecem ter uma família, ok? Não são dignos disso. Quantas pessoas, porque os pais são funcionários, nunca tiveram uma renda satisfatória para poder entregar para os filhos, para a esposa, para a casa, coisas boas, eles acham que eu não posso ser um empresário por isso. Então a primeira situação que você precisa entender, independente de onde você veio, da tua formação acadêmica, de quantos idiomas que você fala, da tua habilidade técnica, de quanto dinheiro você tem, de onde você veio, você tem que entender assim, eu mereço alcançar e conquistar coisas boas. E quando você faz isso, você leva o teu parâmetro de sucesso, ok? Se você se satisfaz com dois mil reais por mês, porque o seu pai ganhava mil e quinhentos, você está travando a tua energia e o teu corpo, o teu organismo, ele vai entregar o suficiente para alcançar dois mil reais por mês. Se você se satisfaz apenas e está tudo bem, é um perfil de pessoas em passar em um concurso público, você vai perceber que o teu organismo vai entregar energia, muita, muita, muita energia enquanto você estuda, mas depois que você passa, você entra em uma zona de conforto. Você conhece alguém como eu, pessoas que passaram, não são todas, mas existem algumas, que passaram em um concurso público, você via que aquela pessoa era dedicada, ela era o primeiro da classe, ela estudava, ela fazia cursinho, ela acordava cedo e dormia tarde. Depois que ela passou, ela se acomoda. Sabe por quê? Porque tudo que ela imaginava conquistar, ela conquistou, ela achou que aquilo ali seria o ápice. E aquela conquista, ao invés de trazer benefícios, leva ela para uma zona de conforto. Então, tenha senso de merecimento para acreditar que você pode ter sim uma empresa lucrativa, que você pode ganhar dinheiro enquanto jovem, que você pode ter uma carreira de sucesso, que você pode ter uma família saudável, independente da idade que você está e das circunstâncias que você veio, ok? Para isso, você precisa alinhar as suas referências. Galera, as nossas principais referências são os nossos pais. Estava até conversando aqui antes da gravação, não sei em que tempo você vai estar nos assistindo, né? Enquanto eu estou gravando aqui, a minha esposa está entrando no nono mês de gestação. Olha que bonito, né? Então, muitas das coisas que às vezes eu projeto em mim como pai, né? Que a minha esposa projeta nela como mãe, vai vindo a carga que a gente teve na nossa criação. Isso é legal, só que em alguns momentos pode nos prejudicar também, porque quem sabe os nossos pais não tiveram habilidade, conhecimento, não tiveram educação em certas circunstâncias para tratar algumas coisas conosco, entende? Então, você tem que alinhar as suas referências. As nossas principais referências são os nossos pais. Ok, são referências naturais. Essas a gente não escolhe, mas tem muitas referências que a gente escolhe. As pessoas que a gente segue no Instagram, os líderes que a gente traz para perto, os líderes espirituais, os líderes de desenvolvimento profissional, essas pessoas a gente escolhe. Então, escolha algumas referências que você consiga se projetar nelas. Perfeito? Poxa, eu quero ter um casamento saudável. Eu estou tendo um problema no meu relacionamento. Eu vou lá conversar com uma pessoa que se divorciou há pouco tempo? Lógico que ela vai ter algo para te ensinar, né? Mas ela não é um exemplo, modelo a ser seguido. Poxa, eu estou com uma empresa, eu estou com dificuldade aqui na minha empresa, na gestão dos meus negócios. Eu sou jovem, eu não tenho experiência. Eu vou lá falar com aquele cara que nunca teve sucesso em nenhum negócio? É lógico que ele vai ter uma... Se ele quiser te ajudar, ele vai falar de coisas que ele errou, que também são proveitosas. Mas você não pode alinhar a sua referência por baixo. Você tem que buscar referências de pessoas que jogam em alto nível. Em alto nível. São essas que vão fazer com que você nunca esteja em uma maneira de conforto. Você... Aquela trajetória normal de um jovem profissional, você está indo bem, você vai prestar um serviço, você é CLT, daqui a pouco você diz, não, agora eu quero abrir uma empresa. Você abre uma MEI, né? Legal. O governo facilitou, tem algumas facilidades. Você começou a ganhar dinheiro, daqui a pouco você vai ir para uma MEI e você vai começar a crescer. Enquanto você... Se você ficar olhando com a referência sempre de uma MEI, você vai ficar satisfeito sempre com o teto que um MEI permite que você ganhe. Então você tem que começar a alinhar as suas referências. Isso é fundamental para qualquer jovem profissional. Eu sou o melhor fotógrafo, editor, eu sou o melhor gestor de tráfego, eu sou o melhor dentista, sou o melhor contador. Está tudo bem, mas você é o melhor comparado com quem? Você é o melhor comparado com série A, com série B, com série C, ou com série D, ou com série nenhuma. Então alinhe as suas referências, porque assim você vai estar sempre jogando em alto nível. Sem desculpas, porque a gente não tem mais, porque a gente não sabe. É sempre assim. Você não tem mais dinheiro, porque você não sabe. Beleza? Conquistar mais dinheiro. Você não tem um casamento, quem sabe, saudável, uma vida saudável, relacionamento saudável, porque você não sabe. Então entenda que buscar aperfeiçoamento é tão importante quanto o benefício que eu vou ter quando eu alcançar determinado êxito. Perfeito? Então, na minha empresa, eu não tenho número de venda suficiente, eu não consigo gerar um número de negócio, volume de contato. você vai ter que se aperfeiçoar para entender de algo, para depois desfrutar dos benefícios. Esse é um problema, principalmente, dessa nova geração, dos milênios, principalmente, dessa galera que nasceu agora, que nasceu numa geração muito imediatista, tecnológica. E a gente tem que entender que os meios, eles são mais importantes do que os sims. Ok? Saber ganhar 100 mil reais em um ano é mais importante do que os 100 mil reais que você ganhou. Por quê? Porque o conhecimento vai te levar a ganhar mais 100 mil no outro ano. Saber ganhar 50 mil reais no mês é mais importante do que alguém que te dá 50 mil reais no mês. Por quê? Porque se eu não tenho conhecimento, eu vou ficar só com aqueles 50 mil. Agora, se eu tenho conhecimento, eu replico aqueles 50, 70, 80 em todos os outros meses. Então, busque crescimento. Agora, o crescimento, ele normalmente, pra gente crescer, a gente tem que sair da zona de conforto, a gente entra no que a gente chama de zona de rejeição. Anota aí. Zona de rejeição. Eu fico sempre pensando se eu tô escrevendo o correto português aqui. Zona de rejeição. O que é a zona de rejeição? É a zona que nos amarra e que nos impede de crescer. Quando a gente sai do nosso conforto, pra crescer, a gente vai ter que se sujeitar a situações que a gente não controla. E é aí que eu vejo o principal medo das pessoas, dos jovens empresários, dos jovens empreendedores, das pessoas que estão começando no mercado de trabalho. Elas têm medo de errar. E o medo de errar sufoca as possibilidades de acertar e os benefícios que esse acerto vai me trazer. Então, entenda que você necessariamente vai ter que fracassar. Entenda isso como um mantra. O fracasso talvez vai fazer parte de uma trajetória de longo prazo que vai me fazer um cara muito bem sucedido. Olha pras pessoas de alta performance. Sabe? O que as pessoas de alta performance fazem? Vamos pensar um pouquinho melhor. Antes de estudar ter a alta performance, vamos olhar pros caras de baixa performance. Você sabe qual é a principal preocupação de um profissional, de um empreendedor, de um jovem empresário de baixa performance? Ele luta com aquilo que ele não controla. Ok? Ele briga com o tempo porque vai chover. Ele briga com a crise, com o corona, com a economia, com o mercado imobiliário, com ações. Ele briga com aquilo que ele não controla. E os profissionais de alta performance, eles focam 100% naquilo que eles controlam. Legal. Eu vou fazer uma gravação e eu vou editar determinado vídeo. Eu não controlava e o tempo não foi aquilo que eu imaginava. O que eu posso levar de recurso, de aparato, pra contornar essa situação? Ok? Talvez não vai ficar 100% como eu gostaria, mas eu dedico a minha energia, o meu esforço, eu analiso tudo aquilo que eu sei pra coisas que eu tenho controle. E aí você vai perceber que o seu dia, ele é produtivo e você consegue vencer as casualidades do dia a dia. Um profissional de alta performance, especialmente quando é jovem, a gente tem dinamismo, a gente tem brilho nos olhos. A gente tem que canalizar isso pras coisas que eu controlo. Não pro reclamação, nem pro desânimo, nem nada disso. Você deve saber, caso não saiba, vou explicar pra você rapidamente, né? Que a gente tem, basicamente, em qualquer empresa, em qualquer mercado, em qualquer grupo de pessoas, eu tenho três níveis aqui. Três níveis. Eu tenho, ok, vamos lá, 15% de pessoas que se destacam, vou chamar de profissionais estrela. Eu tenho 70% de pessoas que fazem a média, ok? E eu tenho 15% de pessoas de baixa performance. Só uma média, tá, pessoal? Olha na faculdade, quantas pessoas entram no primeiro semestre, você se formou, entra 60 pessoas e quantas se formam? 6, 7, ok? Muitas delas, esse 15% desiste em dois, três meses, o primeiro semestre cai fora, ok? E os outros 70% vão até onde dá, que é a média. Numa empresa, você tem 15% daqueles vendedores, das pessoas que estão à frente, que batem as metas, ganham os bônus, desfrutam, puxam a régua pra cima. 70% que até fazem força, são muito importantes, o conjunto, eles são importantes. E 15% de pessoas que normalmente jogam num nível mais baixo, que se você não tiver cuidado, eles até puxam pessoas da média pro nível baixo. Você como gestor, como profissional, como jovem profissional, tem que ter uma ideia. Onde eu tô aqui? Talvez estar em baixa performance não é uma escolha, porque você não sabe. Então você vai ter que se esforçar pra subir de degrau. Se você tá nesses 15% estrelas, você não vai se acomodar. Porque a própria zona de conforto vai fazer com que você possa ser uma pessoa nível médio. Ah, mas eu sou o que mais vendo. Ok, mas se você não entrega 100% do teu potencial, você é médio pra mim. Ok? Por quê? Porque você poderia vender o dobro, o triplo, entregando o máximo e não se sabotando porque você tá em primeiro. Entende? E esse é o pensamento do jovem que de fato tem sucesso, jovem empresário, jovem empreendedor, que tem sucesso, independente do momento que você tá na sua vida. Você vai ter que entender, e eu comento bastante isso, você vai gostar, acho que vai gostar muito dessa aula, que pra crescer você vai ter que ser intenso, então eu me preocupo com intensidade. Eu me preocupo, anota aí, com habilidades, né, ou técnica. Eu me preocupo com organização, opa, falei aqui na escrita, escrevam aí, organização, e eu me preocupo com alta cultura, ou com cultura. Agora, rapidamente, enquanto a gente é jovem, normalmente, não tem tanta experiência técnica, a gente compensa com força, com velocidade. Se você gosta de futebol, de qualquer esporte, você vai ver que tem aquela pessoa que não é o Neymar, não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo, mas ela compensa o nível médio ou baixo técnico com muita força, com muito vigor. E é o que a gente vai fazer mais cedo. Você entrou numa empresa agora, você começou um negócio agora, você não vai cumprir só as horas normais, as 8, 8 horas e meia, as 9 horas por dia. Você vai chegar mais cedo e você vai sair mais tarde, porque isso é um período, é um momento, é um momento de ser mais intenso do que os demais, pra poder crescer. Na sequência, eu paro lela isso, eu procuro estudar e me capacitar tecnicamente. Porque se eu tiver só intensidade e não tiver técnica, não saber fazer habilidades, eu vou ser uma fábrica de erros. Então eu vou me pulindo, na medida com que eu dou esforço, eu sei que aqui eu tenho que dar dois passos pra fazer determinada situação. Perfeito, mas eu começo a aprender que com um passo e meio, com um passo apenas, ou com meio passo, eu consigo o mesmo resultado. E aí eu vou criando uma inteligência, eu vou me formando como um empreendedor, como um empresário de sucesso. Eu preciso ser um cara organizado. Ponto. Por quê? Porque quem não é organizado, aprendam isso, é um mantra, quem não é organizado, se você, no teu dia a dia, você gasta o dinheiro, você não tem no mínimo um aplicativo aí no teu smartphone pra notar o quanto você tá gastando, você é um cara desorganizado. Você nunca vai poder reclamar se no final do mês você não vê onde o teu dinheiro foi. Se na sua empresa você não tem uma organização, uma planilha, um sistema, um controle, você nunca vai poder reclamar que o valor que você separou pra investir mensalmente, você não tá alcançando, porque você vai ter vários pontos cegos. Então, a pessoa que é organizada, ela sabe o que tá acontecendo, ela tem uma visão de cima. E você, como jovem, no início da carreira, precisa se preocupar também com ter uma visão de médio e de longo prazo. E quarto, é o que a gente chama de alta cultura. Cara, isso parece uma palavra inalcançável pros pequenos negócios ou pra quando a gente é muito jovem. Mas tão ou mais importante do que você ganhar dinheiro, é você estar num ambiente que te faça feliz e que você esteja alinhado com aquilo. E a gente tem que entender que as pessoas são diferentes. Tem ambientes que necessariamente precisam ser competitivos, que o ambiente em si tem que exalar a competição, ele tem que tirar da pessoa tudo, porque o trabalho, a proposta é aquela. Se você é um profissional, um atleta de alto nível, você sabe que não tem zona de conforto. Se você não for o primeiro, você não vai ser lembrado. O segundo é o primeiro dos perdedores. Se você é um atleta de alta performance, você trabalha na bolsa de valores, meu amigo, é selva, é lobo, entende? Você tem que entender que você escolheu isso. Agora, se você não tá nessas profissões de risco que eu tô comentando aqui, você vai ter que entender que o ambiente é importante pra que você tenha plena saúde, pra que as tuas convicções estejam alinhadas com aquilo que o teu mercado entrega, pra que a tua empresa produza. Invista pra poder desenvolver todas essas áreas em si mesmo e em outras pessoas. Invista em treinamento. Em treinamento. É fundamental. Desde jovem. Ontem eu tava indo dar um treinamento, eu tava com o meu irmão mais novo no carro e ele falou assim pra mim, eu levei ele comigo e ele falou pra mim assim, mano, quanto você já pagou em valores em um treinamento? Quanto que você já pagou? E eu falei pra ele, ele ficou assim assustado. Falei, olha cara, com a sua idade, ele tem medo, acho que tem 18 anos, ele falou assim, eu falei, com a sua idade, eu comprei um curso de X mil reais, parcelado não sei quantas vezes, pra aprender a gerenciar pessoas. Por quê? Porque eu entendi. Se eu não buscar treinamento e aperfeiçoamento, dificilmente eu vou crescer. Tem uma lógica que diz assim, que um dia treinado mais quatro dias de ação é maior do que cinco dias de ação. Um mais quatro é maior que cinco. Então busque um período do teu dia, e um momento do teu dia, da tua semana, o desenvolvimento. Porque aí sim, quando você tiver que agir, você vai ser muito mais efetivo. Entenda qual é o pensamento do pobre e do rico. E aí eu vou deixar pra vocês entenderem o que é pobre e o que é rico. Cada um, isso é muito peculiar, isso é individual. Vamos, digamos, nesse pensamento, que a riqueza seja dinheiro. Você sabe como o rico pensa dinheiro? Rico, classe média e o pobre. Talvez você vai enxergar aqui. Pro rico, pessoal, riqueza é liquidez. Liquidez é grana, ok? Na conta, ações, imóveis, é isso aqui que gera riqueza. Empresa, isso é riqueza pro rico. Você sabe o que é riqueza pro classe média? Classe média, infelizmente, é salário. Infelizmente. É a pessoa ganhar 5 mil reais e viver com padrão de 10. É a pessoa ganhar 10 mil reais e lá comprar um carro de 150 mil. É riqueza pro classe média, porque ele quer mostrar por meio do salário que ele pode ter desfrutado os mesmos benefícios do rico. E isso é um engano profundo. E por isso que muitas famílias de classe média, muitos empresários de classe média, chega um momento da vida que eles não têm uma reserva financeira em 45, 50 anos, têm um carro que até pode ser o carro do ano, vivendo em uma casa que foi financiada, já tá no terceiro ou quarto imóvel financiado, e você não conquistou nada, porque você viveu, trabalhou, cresceu, e até foi um bom profissional, mas gastou tudo no curto prazo. E você sabe qual o pensamento do pobre de riqueza? É engraçado, né? Mas é benefício. São benefícios. Olha, meu filho, estuda pra ser fichado. O pai de vocês nunca falou isso? Se você for fichado, vai ser bom. Tenha um plano de saúde. Ó, o Bolsonaro vai liberar lá o benefício, o presidente, quem quer que seja, que tá quando você tá assistindo isso, né? São benefícios. São garantias. Garantias que não dependem dele. Então o pobre tem esse pensamento, né? Poxa, se eu tiver um plano de saúde, vai tá bom. Ok, mas ele não pensou que às vezes se ele acelerasse a renda dele, ele poderia ter um plano de saúde ainda melhor, ter uma segurança financeira, e algo que proporcionar coisas muito maiores. E aqui, pessoal, eu não tô dizendo que se você tem esse pensamento, aqui você é culpado, e as pessoas que têm esse pensamento são culpadas. Não. Elas aprenderam assim. Com os meus pais, eu aprendi assim. Ó, você já tá numa empresa. Olha, você é gerente daquela empresa. Como é que você vai largar pra empreender? Olha, você tem vários benefícios. Você tem um plano de saúde. Você tem um salário razoável. É o pensamento, é a mentalidade. E o quanto mais rápido você aprender que riqueza financeira é liquidez, é dinheiro no bolso, é patrimônio, são imóveis, você vai entender que esse meio termo aqui que é o principal perigo. Porque quando você tá na pobreza, nos benefícios, de alguma maneira você vai entender, você vai sentir na pele isso, ok? Quando o dinheiro falta. Mas o classe média, ele não sente na pele, porque ele janta no mesmo restaurante do rico, ele anda com os mesmos carros, ele frequenta o mesmo clube, só que ele não tem segurança. Então ele tem muita instabilidade emocional. Perfeito? O profissional de alto nível, ele tem que sempre pensar em riqueza. Ainda que ele ganhe pouco dinheiro. Se você ganha 1.200, 1.500 por mês, se organize financeiramente pra guardar 5, 10, 15% da sua renda. Não é difícil. Se você não guarda 100 reais com 18 anos por mês, você não vai guardar 5 mil quando você tiver 30, você não vai guardar 10 mil quando você tiver 35, você não vai guardar. Então tenha um pensamento de rico independente da idade que você tem. Entenda que o conhecimento, pra que você tenha valor, ele precisa ter transmissibilidade. Então tudo que você sabe fazer bem, você sabe vender bem, você sabe, tem uma rotina financeira, você tem educação financeira, você é um bom profissional tecnicamente, você só vai ter o valor pleno quando você souber ensinar aquilo que você sabe. Não necessariamente você precisa vender cursos, mas você vai ter a capacidade de liderar. E aí você não vai depender só do teu tempo, você consegue montar uma equipe, você consegue fazer uma gestão e você vai escalar ainda mais. Saiba, pessoal, o mais rápido possível, se você quer empreender, se você é um jovem empresário, que as pessoas julgam o livro pela capa. Infelizmente, esse é o mundo que a gente vive. A gente julga o livro pela capa. Então se preocupe com as primeiras impressões. Se preocupe com o tom de voz quando você vai fazer uma apresentação, quando você vai apresentar uma proposta comercial, quando você vai para uma entrevista de emprego. Se preocupe com a sua postura, dê coordenações ao teu cérebro que mostrem que você está jogando em alto nível, a postura normalmente ereta. Viva os momentos intensamente, mas tente controlar, por meio da tua postura, situações que são desagradáveis. Se você quer conversar com alguém, ou algo mais sigiloso, você não vai falar, ô fulano, está acontecendo tal coisa. Não, você vai falar de forma como? Uma voz de sigilo. Meu amigo, está acontecendo assim. Não é legal. Pense desse jeito. Por quê? Porque essa voz mais baixinha, ela desperta nosso cérebro, um senso de interesse. Eu estou chegando um pouquinho mais perto porque a proximidade mostra que a gente tem intimidade. Então entenda os sinais do teu corpo para impulsionar o teu pensamento profissional, o teu modo como você se comporta, para que você tenha uma visão de riqueza, não só do dinheiro, mas em todas as áreas da tua vida. Sabe que até quando você aperta a mão em uma pessoa, você pode demonstrar para ela se você tem interesse, se você é uma pessoa firme, não só pela intensidade, mas a maneira, ou se você está servindo. Estude os comportamentos. Tenha pensamento de dono. Sabe o que é pensamento de dono? É quando você entra para trabalhar num serviço mais vivo, mais operacional, mais descartável. Você vai fazer algo, vamos lá, para a sociedade às vezes não importa, a gente sabe que tem seu valor. Você vai estar lá recolhendo lixo. Você vai ser, cara, a pessoa que recolhe lixo mais profissional que existe no mundo, de forma que os anjos do céu vão ver, cara, ali passou um bom lixeiro. Sabe esse pensamento? Tem num livro de um autor muito conhecido, uma figura ilustre dos Estados Unidos que vocês devem conhecer, do Martin Luther King, ele falava. Você vai varrer uma rua, de forma tão bonita, tão limpa, tão preciosa, que Deus e os anjos do céu falam assim, cara, aqui passou um cara que varre bem a rua. Perfeito? Então, faça as coisas com excelência e com pensamento de dono. Aí você nunca vai ser demitido. Nunca. Seja específico nas colocações. Quando você for conversar com as pessoas, fale o nome delas, fale de situações que estão acontecendo na vida delas, fale de situações pontuais e específicas pra você mostrar proximidade. Perfeito? Quanto mais específico você for, quanto mais cirúrgico você for, mais valor vai ter no trabalho que você intenta fazer. Porque você mostra que você domina. E pra finalizar, entenda um conceito. Tem até um vídeo legal no YouTube aí que fala, se você pesquisar no YouTube, 212 graus Fahrenheit e tal, vai estar lá legendado, tem um vídeo bem legal. E eu vou traduzir aqui pro português que fala do conceito dos 100 graus pra gente finalizar. Qualquer... Opa! 100 graus, não é 100%. 100 graus. Que qualquer jovem empresário, um jovem que tá começando a carreira, precisa entender o mais rápido possível. Se eu perguntar pra vocês o nome de um nadador famoso, a nível mundial, vocês vão lembrar só de um. Chama Michael Phelps. Correto? Ou você lembrou de algum outro? De algum australiano? De algum outro americano? Não? Você lembrou desse cara? A nível mundial. Ele ganhou inúmeras medalhas. Mas é reconhecido como o principal nadador do nosso tempo, que sabe a história. Mas se eu disser pra vocês que os caras que ficou em segundo lugar, o Ian Torpe e outros caras, eles não ficaram muito abaixo do Michael Phelps. Eles perderam por milésimos, por frações mínimas de segundo, eles perderam. Só que eles não são reconhecidos. Então foi um pouco de esforço a mais. Foi uma unha. Uma unha que não cortou antes da prova. Um dedinho a mais. Foi um pouco a mais de esforço no treinamento, de postura, na hora da largada, de concentração, que fez com que o Michael Phelps desfrutasse de todos esses benefícios profissionais e o restante não seja lembrado pela maioria de nós. Então, o sucesso, o auge, ele tá um pouco a mais do nosso esforço, do que a gente tá fazendo até o momento. E por que o conceito de 100 graus? Porque se você aquecer uma água a 98 graus, a 97 graus, a 99 graus, ela não vai ferver. Ela precisa chegar nos 100 graus. Daí eu quero que você olhe pra tua vida, olhe pra tua carreira, talvez você tá se aquecendo e as coisas não tão acontecendo. Eu quero dizer pra você que é um grauzinho a mais, é um curso a mais, é um esforço a mais, é um atendimento a mais, é um negócio a mais que vai fazer com que você possa crescer. E essa mentalidade é que vai fazer com que você se destaque. Você vai entender que o mercado, as pessoas e a vida, elas não remuneram o teu potencial. Elas remuneram aquilo que você entrega de resultado. Tamo junto, um abraço, espero que esse conteúdo seja produtivo e qualquer dúvida a gente tá à disposição. Até mais!